Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ganharia com a força? Isso, com a força. Sei que você disse que podia ser complicado. Eu consegui pelo menos ficar vivo. Eu não quero falar sobre isso. É claro. Eu entendo você. Melhor do que imagina. Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o expurgo E os soldados clones se voltaram contra nós Minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos Mas de nada adiantou Uma patrulha imperial quase nos descobriu, então Eu tentei levá-los pra longe da minha padawan, Trila Ela ficou pra trás com as crianças Mas eles me pegaram E eles me torturaram Eles queriam saber sobre os outros e quantos ainda haviam Mas, sobretudo, queriam saber sobre Cordova E pra onde tinha ido? Mas você escapou É, aconteceu uma rebelião Encontrei a oportunidade e eu aproveitei Mas eles quase me destruíram E não sou a mesma que eu era, Kao Sou a padawan Ela sobreviveu? Não E é por isso que não podemos falhar Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes Ser inútil Volta aqui, cara A gente já vai pousar Fala que a gente não vai furar esse bloqueio Só em último caso mesmo Alterei o localizador da Mantis pra transmitir sinais imperiais Ei, Gris Sim Mantém a nossa assinatura baixa e não chama a atenção Que nem em Braca Molezinha Eu não preciso de mais um par de mãos Sol, por favor, fica de olho no sensor Beleza Pode ser? Beleza Obrigado Não tô vendo nada Tão preocupados com alguma coisa em terra Pode ir Isso não parece bom O Império está devorando o Kashyyyk pelos recursos naturais Wooks foram escravizados Ou deslocados Essa foi por pouco, moleque Não era seu trabalho estar olhando pra esses monitores Guerrideiros Wooks e Forasteiros estão atacando um comboio imperial Andadores se aproximando deles O Tarfo pode estar com eles Tarfo pode estar em qualquer lugar Tipo a Sete Palmos Que nem a gente vai estar Se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo A gente não tem outras opções E... Eles vão morrer sem ajuda E qual é o seu plano? Sabotagem Eu desmanchava andadores em Braca Eu vou lá roubar um Olha só o moleque Ele acha que a gente voltou pras guerras clônicas Capção Vai pra perto dos andadores Pera, o que? Escuta Os andadores servem como transporte de tropa Então quando você entrar Toma cuidado Tá na hora do Super Gris fazer a sua mágica Ei Me faz um favor Dá pra não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano Nossa, se você vai pular É melhor pular agora, moleque Pronto pra um mergulho, BD? É melhor pular agora, moleque Tá pronto pra fazer isso? Essa foi por pouco Tanto que você vai ver Exatamente Vamos terminar isso. Valeu, BD. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Tá sem pulso. É sua vez de relatar as baixas. É o Jedi! Ah, ele tá bem... Não vou sair de cima. Não para! Fica longe. Eu não me canso disso. Não! Capitão, outra nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade caindo. Ainda deve ser o suficiente para esmagar esses insurgentes. E não é que isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo do Imperial? Cala a boca dele, BD. Olha agora, eu não sou... Melhor. É isso aí. Isso não é mais problema. Música Ei! Quem é você? Alguém que trouxe um AT-AT para a festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Opa! 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 Eu derrubei a ponte. Eu derrubei a ponte. Eu derrubei a ponte. Dá pra fazer alguma coisa? Peraí! Se segura, bebê! É, tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestia. Sol Guerreira. O que fazem, Kashyyyk? Tô procurando alguém. E você, o que fazem? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Então, quem você está procurando? Um chefe Wookie chamado Tarfo. É impossível encontrar o Tarfo. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wookie, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Zeri, Chris, esse é o Sol. Fala aí. O que você quer com o Tarfo? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wookie. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarfo. É possível. Opa, calma lá, peraí, peraí. A Mantis faz milagre. Quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve pra apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Inimigo, inimigo aqui. Ele tá tentando fugir. Não vou sair daqui. Ele tá com medo. Vamos vencer você. Ele é meu. Eu vou recuar. Ah, peguei ele. Você não vai sair daqui por vida. Não vou sair de cima. Cuidado! Me ajuda! Um Jedi foi para isso que tritei. Janice! Fique em luta! Skória! Você vai sangrar! Continuem! Eu encontro vocês logo mais! Parece que você tá preso. Eu cuido disso. Nunca vi um soldado como esse antes. Você tem que tirar aqueles Vukes da prisão. Anda logo, Jedi! Ventilação aberta. Vai! Apertado, né, BD? Besouro de fogo. Tô vindo pela parede. Acerta o ninho. Ataca ele. Rápido. Para ele! Eu tô curta de você. Mandou bem. Você quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui. Fazia? Você só queria ativar aquela serra. Aplausos. 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 Me dê tempo. Anda! Não vou sair de cima. Destrua ele! Ah, ele tá fervendo. Não vai vencer a gente. Espera aí. Ah, tinha alguma coisa ali. Eu vou te pegar. Toma isso! Ah, último ataque dos insurgentes. Acabei de saber do capitão que estão vindo. É isso. Pelo menos a gente está com a vantagem. O que foi isso? Outra serra foi tomada. Reportando uma serra ativa perto do pavilhão, solicita auxílio imediato. Está atravessando e destruindo tudo. Constituição se aproximando. Ele pegou um dos ossos. Você ainda está vivo aí? Por enquanto. Estou quase na prisão. Bom, pedidos de ajuda imperiais se espalham pelo planeta. Se não soltar, os prisioneiros vão... A gente consegue, eu prometo. O Jedi vai chegar a qualquer minuto. E os nossos reforços? É retirado. Chegando! A arma batida! Precisa de energia. Sem guardas. A gente veio salvar você. Não está sozinha. Não está sozinha. Não está sozinha. Visitas não são permitidas. Não! Você vai sentir muito difícil. Vai se depender disso. Luri? E? Não! De nada. Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses woks a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. O que está acontecendo? Não! Não! Tá lá na frente. Estamos perto. Oh! Inimigo se aproximando. Ele está matando a gente. Não para. Vai se arrepender disso. Precisamos dos loops para vencer. Vamos ao nosso inimigo. Qual é a posição? O Stormtrooper abatido. A boca! Você não vai escapar. Prano extenso aplicado. Você conseguiu! Os loops estão livres! Vai pro telhado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.